Black Dog é uma perdida, Jesus de Nazaré Um homem que um dia sofreu calado Mas pra aqueles que nele creem, devem falar Quando Deus criou toda a terra e dos seus criou o mundo O que estava bem no fundo do seu coração Aí criou a primeira geração, Adão e Eva Essa história mano que tanto tempo leva Tanto tempo passou mas a maldade nunca acabou, continuou Então o Pai enviou o Filho na terra Nesta terra onde antes não havia guerra E que o pecado agora anda de qualquer maneira Então nasceu Jesus, o Senhor da Luz, o Salvador O que é o Senhor que nos tira toda a dor Com 12 anos já faziam as pessoas se admirarem Fazia todos os demônios se calarem Com 12 anos ele foi batizado Com 30 anos ele foi abençoado Por diabo foi tentado Passou 40 dias, 40 noites Sem água a comer, sem água a beber Estava a cumprir a sua missão Pregando em Vajeio Pra todo o reino e em toda a nação Pra todos que nele creem que tenha salvação Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Nasceu em Pelem Morreu em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, se foi em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, se foi em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém E o filho do homem com doze discípulos Que eram o som da terra e a luz do mundo Queriam ficar com Jesus quase todos os segundos Tantos milagres fez, mas nunca foi orgulhoso Purificou o leproso, repreendo o vento e o mar Todo o planeta, ele pode dominar Limpor nossos caminhos, transformou o convinho Curou crianças e velhos, pregando o evangelho Pra todo o reino e em toda a nação Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, morreu em Jerusalém One Prox, foi Maria Alice do Oliveira Um abraço pra você minha mãe, mulher da vida Continua assim, teu filho tá aqui cantando pra você Um beijinho pra todos que é aqueles que amam Jesus Um beijinho Tchau